E nesse vídeo nós vamos desbravar o complexo viário Tati Moreno na cidade de Salvador. Essa obra fica entre a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Professor Magalhães Neto e tem o objetivo de desafogar o trânsito dessa região. E se você não sabe, aqui é o canal VDS. E por aqui falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas, vendas de imagens pela internet e um rebanho de coisa. E para você ficar sabendo tudo o que se passa nessa comunidade, é melhor você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas. Eu sou João Sousa, sou fotógrafo, trabalho produzindo imagens para vendas pela internet através de agências de estoques. Se você quer fazer o mesmo que eu faço, assiste meus vídeos e também baixa o ebook gratuito com endereço de 50 agências para você se cadastrar e vender suas imagens agora mesmo. Se tem alguma dúvida, assiste meu treinamento que ensino tudo, tudo, tudo. Link na descrição e também por esse QR Code que aparece na tela. Mas o negócio é o seguinte, estamos na região da Avenida Tancredo Neves e Avenida Professor Magalhães Neto na região do bairro da Pituba, bem próximo ao bairro do Estiep. Nesse local foi inaugurado no final do mês de setembro o Complexo Viário Tati Moreno. Nesse sistema existem dois túneis de trincheira bidirecional, ou como nós aqui baianos falamos, os mergulhos do trânsito. E esses mergulhos fazem a ligação entre a Avenida Tancredo Neves e Magalhães Neto, ligando ao bairro do Costa Azul, Estiep e também seguido para Paralela. Essa obra, tocada pela Prefeitura da capital baiana, cujo investimento foi de R$ 42.900.000, tem o objetivo de desafogar o trânsito dessa região e evitar aquele velho e conhecido engarrafamento da Tancredo Neves. Quem é de Salvador sabe muito bem de quem eu estou falando. E por falar nisso, você que transita nessa região, diz aí se melhorou ou não a mobilidade dessa área da cidade. Mas se você é de outra cidade, é bom conhecer um pouco mais desse trecho. Assim, quando vier na capital baiana, já sabe desse sistema operando nesse trecho. Também comenta aí de qual lugar você está assistindo nossos vídeos. Vai soltando o like no vídeo que eu vou seguir no nosso voo aqui. E quem não faz parte dessa comunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Se você não sabe, essa interligação dá acesso à orla do bairro da Pituba, ao bairro de Estiep, ao bairro de Costa Azul e segue para a Avenida Paralela. Aqui realmente acontecia um nó no trânsito. E essas aí são as torres gêmeas. O Complexo Salvador Trade Center é um condomínio empresarial aqui dessa região, formado por esses dois edifícios gigantes que foram inaugurados em 2001. E tá aí o vai e vem do trânsito dessa região. Só lembrando que o nosso voo é a pedido de vários inscritos aqui no canal. E aqui vocês mandam e eu obedeço. Eu sei que tô devendo alguns lugares para fazer registro, mas tem muitos outros pedidos. Mas diz qual lugar você gostaria de ver uns voos aqui nessa comunidade chamada VDS. Deixa nos comentários e comenta também o que está achando o nosso trabalho. Só lembrando que eu respondo a todos os comentários deixados no vídeo. Comente aí para ver se eu respondo ou não respondo. Fiz alguns voos quando a obra estava em andamento para você ver a complexidade dessa construção. Por aqui passa rede de água subterrânea, rede de esgotamento e também eletricidade. E graças a Deus não houve nenhum registro de incidente no decorrer da obra. Essa área da cidade tem crescido nos últimos 40 anos com a chegada de novos prédios comerciais, de escritório e também residenciais. E a chegada do Salvador Shopping a coisa engrenou e não para de crescer. Portanto, é natural que o congestionamento de trânsito aconteça frequentemente, principalmente nos horários de pico. Eu sei que você se empolgou com essas belas imagens que o Mini 2 da TJI produz e acabou esquecendo de deixar o like no vídeo. Mas estou aqui para lembrar você, para sapecar o like no vídeo e para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Sei que pode ser chato ficar pedindo like no vídeo, mas toda vez que você deixa o like, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e indica para outras pessoas assistirem. E se você assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no canal, agora você deu mole, viu? Se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nossos voos. Mas o complexo viário leva o nome de Tati Moreno. O artista plástico, que teve o nome de batismo Otávio de Castro Moreno Filho, ele era um dos maiores artistas plástico baiano e faleceu em julho de 2022. Mas suas obras estão vivas e espalhadas pelo mundo. Aqui em Salvador é possível ver as esculturas gigantes dos orixás no lago do Dique do Tororó. Já tem vídeo aqui no nosso canal falando dessas obras. As estátuas de Jorge Amário e Zélia Gatay no bairro do Rio Vermelho. O monumento de Mãe Estela de Oxóssi, no início da avenida, que leva o nome da Ia Lourixá, no bairro de Estela Mares, entre outras peças. Mas tem obras de Tati Moreno no lago Paranoá, em Brasília. Nos jardins na estação Tucuruvi, do metrô de São Paulo. E viva Tati Moreno e suas obras! Tati Moreno e suas obras de Tati Moreno e suas obras de Tati Moreno. Nosso canal conta sempre com a contribuição voluntária de você, para você que assiste nossos vídeos. Se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube e acha importante a documentação através dos nossos vídeos e se quiser ajudar nosso canal a produzir ainda mais, você pode contribuir fazendo uma doação de qualquer valor por meio de Pix, tá aí a chave, ou fazer aquele valeu demais. Sua contribuição é importante para o desempenho do nosso trabalho e serve de incentivo para melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Mas tá aí o nosso registro dessa obra, tá aí mais um voo aqui na minha linda Salvador do meu amado do estado da Bahia e espero que tenham gostado desse trabalho e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo.